Tá gravando? Então grava lá, Mi. Oi, bebês! Tudo bem com vocês, meus amores? Como vocês estão? Estão bem? Estão animados? Estão empolgados? Estão... É isso aí! Tô toda desquedida pra gravar hoje. Tô toda... É isso que eu tô fazendo esse vídeo, né? Gente, resolvi fazer esse vídeo porque eu acordei hoje tarde, acordei irritada porque eu acordei tarde. Eu queria ter acordado 8 horas da manhã pra eu poder já começar a gravar desde manhã. Eu acordei tarde, eu tô irritada porque eu acordei tarde. Então eu resolvi fazer esse vídeo, como vocês viram aí na legenda, que é um spa day. A gente vai fazer um spa day juntos hoje. Vou lavar meu cabelo, vou fazer uma hidratação, que olha a situação que se encontra a mai cabelo. Olha! Que coisa triste, gente. A gente tá todo oleoso, faz dias já que eu não lavo meu cabelo. Então eu resolvi fazer um spa day aqui com vocês. A gente vai fazer a hidratação no cabelo. A gente vai... Vou raspar as pernas também, que minha espécie tá bem peluda, bateu o giletão hoje. Esqueci até o que eu ia falar. A gente vai fazer uma máscara facial, a gente vai cuidar da nossa pele hoje também, que minha pele também tá toda triste, toda sofrida, que tá necessitando de uns cuidados, entendeu? Tipo, uma máscara, um sabonete, um gel, tá necessitando de tudo aqui. Meu cabelo também tá tudo necessitado hoje. E também eu resolvi fazer esse vídeo porque esses dias atacou a minha crise de ansiedade. Fazia um mês, mais ou menos, quase um mês, que eu não tinha nenhuma crise de ansiedade, que eu tava de boa. Quando eu sentia que ia vir, eu conseguia me concentrar, conseguia fazer com que não atacasse minha crise, conseguia controlar, tava mais de boa. E semana passada, semana que passou, agora é semana do Natal, foi tenso porque eu tive uma crise, eu fiquei muito mal, chorei muito, me desanimou bastante. Desde esse dia também não tô gravando quase nada, não tô... Enfim, me deu uma boa desanimada. Uma coisa que eu gosto de fazer muito é cuidar da minha pele, é fazer hidratação no meu cabelo, é tirar um dia pra cuidar de mim, entendeu? Pra fazer coisas que me deixam bem, que me dão uma animada. E depois que eu tive a crise, eu desanimei bastante. Ontem eu tava bem animada, fiz uma tabelinha de coisas que eu queria gravar, de vídeos que eu queria gravar, e aí desanimei de novo, porque eu acordei tarde. Então, pra dar uma animada, eu acho que muita gente, às vezes, acorda assim, mal, de não tá animada pra fazer nada, de não tá com vontade. E eu acho que, às vezes, a gente precisa disso, desse momento de arrumar o cabelo, de cuidar da nossa pele, cuidar da gente. Esse momento, assim, é único. Eu amo fazer isso. Então, resolvi gravar pra vocês, pra quando vocês estiverem na bad aí, quando vocês estiverem desanimados, vocês irem aqui pegar essa espada aí, remozão aqui pra gente sair da bad, tirar essa catinha de preguiça. Catinha também. Não tomei banho hoje ainda. Mas tudo bem. Que nojo! E é isso, gente. Vocês vão ver tudo agora. Eu vou fazer uma hidratação no meu cabelo, mostrar a hidratação que eu faço. Vou usar vários produtinhos que eu recebi novos essa semana, pra gente fazer uma limpeza de pele, uma coisinha bem bonitinha na nossa pelucha. E é isso. Eu vou começar já lavando o cabelo, tomando um banho, que é pra acordar. Que eu acordei, era 11 horas, já é 1h25 e eu ainda não tomei banho. Então é isso, gente. Vamos começar esse espada aí realzão pra sair da bad. Primeiro, ela vai lindinha com o shampoo. Eu lasso duas vezes, tá, gente? O shampoo pra limpar a beira. Ai, como eu sou feita, eu não aguento. Gente, a água tá muito gelada. Eu sempre tomo banho com gelada, quando eu vou lavar o cabelo, né? Todo momento. Lavei o cabelinho, lavei duas vezes com o shampoo. Não passei condicionador, porque eu gosto de usar uma hidratação, né? Porque tá precisando, tadinha, tava todo oleoso, todo esquisito. Bom, o que vocês vão usar nessa hidratação? Eu falo hidratação, mas como uma vez eu já postei no meu Insta, aliás, se você não me segue, vai lá me seguir. Não agora, depois quando acabar o vídeo. E falaram que é uma reconstrução, não uma hidratação. Mas eu faço, tipo, uma vez a cada 15 dias. E é muito boa. Ó, eu vou usar esse creme da Pantelha, mas pode ser qualquer outro creme que vocês quiserem. Eu coloco de olho, ó. Peguei um potinho. Eu coloco no olho mesmo, gente, ó. Quanto eu uso, mais ou menos, no meu cabelo. Ó, eu uso mais ou menos essa quantidade aqui no meu cabelo, tá vendo? Na verdade, eu não sei quanto eu uso, realmente. Eu tô, assim, na fé de Deus, porque eu não lembro. Gente, eu nunca sou de medir essas coisas. Eu sempre vou no olho, assim, sempre dando certo. Então, coloco o creme. E agora, o que é, que pra fazer essa hidratação, barra e construção, que eu realmente não sei como chama, mas eu acho que é reconstrução, a gente vai usar vinagre de maçã. Sim, gente, é bem fedidinho. Quem já viu aí o vinagre de maçã, acho que todos vocês já viram. Ele é bem fedidinho, mas na hidratação ele não fica. Ó, eu coloquei essa quantidade de creme. Uma quantidade aí razoável. Como meu cabelo tá pequeno, não vou precisar de tanto. E aí eu coloco uma tampinha de vinagre de maçã. Levo aqui. E coloco aqui. Agora que eu vou só pra mexer. Eu vou mexer com o cabinho de uma escova velha que eu tenho, porque eu não preciso onde tá a minha colherzinha de plástico. Porque eu nunca coloco a colher de metal. Bom. Se não tiver muito fedido, eu deixo essa quantidade mesmo. Tá mais ou menos. Vou colocar um pouquinho, né, porque é pra não ficar o cheiro no cabelo. Agora eu vou mexer com a mexidinha. E pronto. Agora eu vou começar a fazer hidratação. Eu divido meu cabelo no meio. E vou... Eu divido, eu vou no olho mesmo também. Aqui é tudo no olho, gente. Não sei como que o meu olho fica. Pega um pedacinho aqui embaixo. Prendo esse resto aqui. E eu vou pegando assim no olho. Aí eu pego aqui um pouquinho. Faço sem luga mesmo, não nos luga. Ó. E vou pegando assim no olho mesmo. E sempre massageando o cabelo. Último pedacinho. Ó. Eu passo na raiz. Muita gente não gosta de passar creme de hidratação na raiz. Porque eu falo que deixa o cabelo oleoso mais rápido. Quando eu faço essa reconstrução, eu passo na raiz. Porque, pelo menos no meu cabelo, ele demora muito mais pra ficar oleoso. Quando eu faço essa reconstrução e passo na raiz. Tá vendo? Ó. Sobrou um pouquinho aqui. Passa o nó assim. Pego tudo. Palho. E passo em todo o cabelo. Só massageando assim. E pronto. Temos. Agora eu prendo. Agora eu dou uma prende ducha nele. E coloco uma sacolinha. Porque às vezes eu fico deitada. E aí, né? Pra não sujar nada. É isso, gente. A hidratação. Aí agora, a gente vai pra nossa pelezinha. Enquanto a hidratação vai fazendo efeito. A gente vai começar a nossa limpezinha de pele. Ai, gente. Que coisa triste, né? Não tinha uma toca, né? Pra ficar bem blogueira. Tive que pôr uma sacola mesmo. É o que temos pra hoje. Tá tudo bem. Agora a gente vai começar a nossa limpezinha de pele. Que ela está necessitando, está gritando por uma limpeza. E eu vou começar com esse sabonete aqui. Da Ruby Rose. Que é um sabonete gel facial. E aí, pra começar já limpando o nosso rosto. Que é a hora que eu tomei banho. Eu não passei sabonete no meu rosto. Nunca passo sabonete no rosto. Tipo sabonete de corpo. Sempre passo só pro sabonete de rosto mesmo. Ai, eu amo sabonete assim, ó. Que faz bastante espuma. Eu fico esfregando bem. Pra limpar bem. Tirar a oleosidade. Agora eu vou. Prontinho, lavei o rosto. E eu fui buscar esse manual. Que tem quando eu recebi esses produtos. Eu recebi um manual. Pra saber a ordem de usar. Então eu já passei. Ui, que agonia de pegar em folha assim. Já passei o sabonete. Agora eu vou passar a máscara esfoliante. Agora eu vou usar esse aqui. Que é uma máscara facial mais esfoliante. Hoje tá difícil esse vídeo. Eu tô só me batendo, só. Ah, eu já usei ela esses dias. E ela é tipo, maravilhosa. Eu amei. Olha, é branquinho assim, tá vendo? E eu pego, vou passando. Eu passo ela na onde eu quero. Nas áreas que eu quero. E vou usando assim, ó. Movimentos circulares. Porque, como eu disse, ela é máscara facial mais esfoliante. Então aí tem que esfregar. Ela tem uns negocinhos lá no meio dela. Não tá vendo, ó. Ela tem uns negocinhos no meio dela que vai e se sente passando. Parece uma areinha, sabe? Bem esfoliante mesmo. Nossa, que agonia que eu passei no meu peito. E é isso, gente. Ó, fui passando ela em movimentos circulares. E agora eu vou deixar ela aqui. Agindo por 15 minutinhos. E daqui a pouco eu volto. Prontinho, gente. Já deu uns 15 minutos. Já tá todo caindo já meu cabelo. Meu cabelo já faz uma meia hora já que eu tô com o creme. Então agora eu vou tirar. Olha, ele já tá bem durinho. Só aqui que eu fui escovar o dente agora. E ele dá uma amolecida. Mas, ó. Ele tá bem durinho. Então eu vou tirar aqui agora. E em seguida já vou tirar do meu cabelo. E aí depois a gente continua o resto da pele. Pronto, bebê. Já tirei o creme mújo. O creme mújo na máscara, né? Da minha cara. E agora eu vou tirar o creme de hidratação. Que já tá tem uns 30 minutos. Então agora eu vou tirar. Não vai dar pra eu filmar pra vocês. Porque eu não vou conseguir posicionar a câmera aqui. Porque senão vai molhar tudo. Mas eu vou tirar normal. Vou lavar bem. Fazer bem assim na raiz do cabelo. Pra tirar bem o creme do cabelo inteiro. E aí depois eu vou passar um pouquinho de condicionador nas pontas. E é isso. Aí eu volto aqui pra gente continuar os nossos produtinhos de pele. Porque depois o resto que a gente vai passar na pele. São produtinhos que tem que ficar. Então se molhar agora na água vai sair. Mas é isso. Eu vou aí lavar e daqui a pouco eu volto. Lavei o cabelinho. E eu estava percebendo agora que eu fui olhar no espelho do meu cabelo. Fui, né? Botar a mão pra cima assim pra arrumar a toalha. E eu percebi que o meu sovac está branco. Então assim, em várias partes do vídeo. Deve estar que o meu sovacão branco está branco assim, gente. Porque eu passei um desodorante. E ficou assim. Pelo menos eu estou cheirosa. O sovacão está branco, mas pelo menos eu estou cheirosa. Ai, gente, é um sovacão. Nenhum sovacão é bonito. Mentira, só o da Tatal. O da Tatal, o sovacão dela é bonito. Últimos dois produtinhos pra gente encerrar o nosso projeto roxinho de bebê. Eu vou usar esse gel hidratante facial. Da Ruby Rose também, ó. Da linha nova deles. Ai, gente, uma delicinha. Isso aqui, ó. Isso aqui, aqui. E agora eu vou espalhando até... Eu vou massageando assim o meu rosto até eu não sentir mais o gelzinho. Agora vamos passar um serum. Eu amo o serum. Gente, eu acho tudo. Esse aqui é um serum facial antioxidante. Eu nem sei o que é antioxidante. Mas eu usei e eu vi que ele é bom. E ele rende muito. Então eu faço uma gotinha bem pequeninuxa. E eu consigo... E eu consigo espalhar em todo o meu rosto. Porque ele rende bastante. Ele é bem... Olha, ele é bem lisinho. A mão vai até escorregando no rosto. Espalha em todo o rosto. Tá ficando até escuro já. Que eu fiquei o dia inteiro fazendo essas coisinhas, gente. Cuidando da pele, cuidando do cabelo. Que a gente tá fazendo isso. Já tá até escurecendo já. E por último, vou usar essa bruma. Que é bruma facial hidratante. O serum já deu uma secadinha. E o espico de longo assim. Temos. Esse foi o nosso skincare. Agora vamos pra parte de secar o cabelo. Que eu confesso que eu tenho um pouquinho de preguiça. Mas tem uma dica legal pra dar pra vocês na hora de secar o cabelo. Então aguenta aí. Vamos lá. Agora vamos secar o cabelo. Mas antes de secar, eu gosto de passar um produtinho nele. Que deixa ele com mais brilho. E também facilita muito mais na hora de secar. Que é este produtinho aqui, ó. Isso aqui vem junto com tinta de cabelo. Minha mãe... Eu nunca pintei meu cabelo, né? Mas minha mãe como ela pinta. Aí quando ela compra esse... É sempre tinta da colestão. Que eu falo, mãe, compra da colestão pra eu poder usar esse trequinho que vem junto. E é um condicionador. Aqui tem escrito condicionador para o cabelo. Quatro aplicações, uma cada semana. Só que eu uso ele como se fosse um... Um protetor de cabelo, como eu posso dizer. Eu aplico bem pouquinho, ó. Tá vendo? É só isso aqui. Nossa, eu tô toda torta pra mostrar um negócio. Ó, eu coloco só isso aqui. Espalho. E aplico no comprimento do meu cabelo. Tá vendo? Só aqui. Não aplico na raiz, porque senão ele deixa o cabelo oleoso. Ó, só aqui. Espalho bem. E aí eu vou secar o meu cabelo assim, com ele. Porque ele deixa o cabelo muito macio. É tipo assim, bizarro. Fica muito bom. Não consigo secar meu cabelo mais sem esse negocinho. E é isso, pronto. Só um coisinho. Só quando eu vou secar, ele já deixa o cabelo ótimo. Agora eu vou secar. E pra secar, gente, eu só vou... Coloco aqui o secador no hot, no mais quente. E é isso. Só vou secando assim. Às vezes eu pego um pouco a escova e vou passando. Mas normalmente é só secando assim, batendo o secador mesmo. E terminamos, gente. Nosso espadeizinho pra sair da bad. Tá cabelo na minha boca. Olha, olha como ficou o meu cabelo. Olha isso. Eu só sequei e eu passei chapinha só nas pontas. Só pra ele ficar viradinho assim, tá vendo? Porque senão ele fica todo resto, todo esquisito. E aí eu passei a chapinha só na pontinha dele. Mas olha isso. Como ele fica. Tu curte o cabelo hidratado? Tu curte? Porque eu curto. Gente, foi isso. Só pra finalizar nosso videozinho, eu vou usar esse perfume de cabelo. Que a minha amiga Flávia mandou. Olha isso que fofinho. Oi amiga, é lindo demais. Eu amei. É super... Ele é super cheirosinho. Eu nunca tinha ouvido falar em perfume de cabelo. Eu dou só umas espadinhas assim, ó. E ele é super cheiroso. Tem o perfume dela também. Olha. Coisa linda. Maravilhosa. Eu amo. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero que vocês salvem esse vídeo pra quando vocês estiverem na bad. Aí vocês entrarem nesse vídeo e fazerem um espadeio junto comigo, entendeu? E acompanhando aí o passo a passo dessa nossa hidratação barra reconstrução. E também do nosso espadeiozinho pra nossa pele ficar bem de princesa, ó. Tô linda, gente. Até deu uma fechada nos meus poros desse espadeiozinho. Eu amei. E é isso, bebê. Espero muito que vocês tenham gostado. Quero trazer mais videozinhos assim. E disse Arrume-se Comigo, Espadei e essas coisinhas. E é isso. Deixa o like se vocês gostaram. Se não gostou também, deixa o like aí só pra ajudar a te errar daqui. Eu tenho que finalizar esse vídeo que eu tô vendo só a bateria da minha câmera, assim, ó. Piscando que ela vai acabar. E é isso. Clica no gostei. Se inscreve no canal. Quem ainda não assistiu os outros vídeos já maratona aí o canal. Já assiste os outros vídeos. Tem trollagem, tem Arrume-se Comigo. Tem tour pela penteadeira ainda. Aliás, vou gravar outro tour pela penteadeira nesse exato momento. Vou me arrumar aqui e vou gravar. Tá vendo? De repente a devizinha tá aqui. Eu já vou gravar um tour atualizado. Mas assiste aí o outro que tem. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo.